Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram, a leilão de financeira não é ótimo? Porque o carro não teve colisão, mas o carro é com preço menor porque ele tem um histórico de leilão. E eu falo que é um dos, na minha opinião, isso vai muito de opiniões para opinião, cada um tem a sua, mas na minha opinião é o pior tipo de leilão que você pode comprar um carro, é o carro de financeira. Porque, assim, primeiro, a pessoa já não está conseguindo pagar as prestações do carro. Muito provavelmente ela também não está conseguindo fazer as manutenções como deveria. E aí, quando o carro chega aí para o ponto de leilão, ela já sabe que aquele bem vai ser retirado dela. Qual o cuidado que ela tem com aquele carro? Além dela não ter cuidado, ela tira as coisas, né? Tira o catalisador, tira a bateria, tira o step, tira as rodas, coloca a roda paralela. Essa é outra pergunta, frequentemente eu ouço, né? Carro de leilão, vale a pena? E aí, eu sempre cito um clássico que isso foi em... Nós estamos em 23, deve ter sido em 18, 17. Até menos, acho que 12 ou 13. O cliente comprou o carro no leilão, uma BMW X5. Linda. Estava realmente impecável, veio de guincho. Falei, Alex, ela não está dando partida, tem que verificar o que é. E o carro estava, bancos, lataria, tudo perfeito. Bom, começamos a tirá-los na cama, passou o scanner, não dava comunicação com nada. E aí, eu falo assim, vamos ver o modo de injeção. Cadê o modo de injeção? Vamos ver o modo de conforto. Todos os módulos, faltavam 18 módulos no carro. Tá bom? Meu Deus. Carro de leilão. Então, é a surpresa. É, Kinder Ovo, né? Literalmente. É, algumas pessoas fazem bons negócios. Fazem, é. Existem profissionais, consultores automotivos especializados em carro de leilão. Então, eu falo, quer comprar um carro de leilão? Existe um profissional disso, que compra carro e revende, ele prepara e tudo mais. Exato. Eu não tenho conhecimento com carro de leilão. É um mundo à parte. Então, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. Obrigado.